Ae, aumenta o paredo nessa porra aí que o Dizegro MDK tá cantando, mano Atenção, você está com a Eliopa Bem-vindo ao Pairro do Ilíto Aô, é a máfia dos 20, cara Novinha, safadinha, olha só pega a visão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Procetão no barraco da invasão Dizegro MDK, o mais brabo do Mandelão Atenção, você está com a Eliopa Bem-vindo ao Pairro do Ilíto Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Novinha, safadinha, olha só pega a visão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão No barraco da invasão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Não! Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Vou comer seu pocetão no barraco da invasão Obrigado.